Agora, calma, e o melhor, que ela se vira sempre. Você entende bastante de cinema, vai. Vai dizer que não. Você gosta de filme? Eu amo filme, amo. Mas eu não sei se eu entendo tanto assim. Gostaria até de entender mais. Mas a gente vai fazer uma brincadeira. Vamos lá. Eu vou te mostrar uma plaquinha. E você vai ter que imitar essa pessoa, tá bom? Ai, meu Deus, e se eu não souber? Ai, você se vira. Tá bom? Pronta? Depois sou eu. Depois você se levanta e imita, tá? Tá, mas tem que ser fácil. Tá, vamos lá. Eu sou péssima. I'll be back. Não, I'll be back seria assim. Pra lá é o quê? Ah, o Rambo. Quase. Ok, mata. Ah, no futuro. Ah, exterminador no futuro. Não, I'll be back é a mesma coisa, não é? É o mesmo cara. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Eu não sei. Eu acabei de entrevistar ele, vai. Eu entendi tudo. Leonino, vai. Abafo o caso, vai. Agora você não olha, tá? Tá. Tá certo? Ou tá ao contrário? Gente, eu nunca assisti nada com ele. Mas eu só sei uma coisa. É... Johnny Depp? Porque quem dera. Não é o mão de tesoura? Não é ele que faz? É bem mais feio. Nossa, ela é muito melhor do que eu. O seu Egemen é a sua mãe, ó. Mereceram. Apenas isso. Ai, gente. Não. É de terror. É o da... Da Terra Elétrica? É. Eu não vou saber o nome dele. Eu vou aparecer no seu sonho. Eu não vou saber o nome dele. Passa. Elm Street, Elm Street. Não tem passa, não é aquele jogo do passa. Eu quero atrasar. Tá bom, tchau. Fred Kruger. Eu ia saber. Ah, ia. Você falou que não ia saber. Mas eu não ia lembrar. Quantas modelos precisam pra trocar a luz, né? Uma pra trocar e cinco embaixo pra falar. Eu faria melhor. Não, não. Só eu. Mas eu vou te dizer. Poxa. Poxa, não. Agora sou eu. Vai. Ah, essa é a Tamara. Essa você vai acertar. Eu vou arrasar. Tá, vai. Ó. Tá, uma orelha. A mulher gato, pessoal. É difícil, é difícil pra mim. Seu corno é o tufão. Não, calma. Para de entrar, vocês. A Rita. Vou matar a Rita. Não era assim? É. É o tufão. Não. É uma moça. A mulher dele. A Carminha? Carminha. Eu amo a Carminha. Ah, eu gostei. Paguei. Não foi muito burra? Não, foi boa. Pouquinho ainda. Perdeu pra mim, mas foi boa. Foi, você ganhou.